Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu sou pesquisadora em neurociências e gosto muito de falar sobre neurônios e cérebro. E hoje nós vamos explicar como funciona um grupo de neurônios chamado neurônios espelho e qual a importância deles para a empatia nas pessoas e nas crianças. Há muitos anos, cientistas e filósofos tentam explicar a tendência dos seres de imitarem e de copiarem comportamentos de pares do seu grupo. Recentemente, a ciência descobriu por que isso acontece e hoje nós vamos falar por grandes responsáveis por esses comportamentos que são os neurônios espelhos. Neurônios espelhos foram descobertos por Rizzolat lá na Itália nos anos 90. Rizzolat e seu grupo descobriram meio sem querer essa história de neurônios espelhos. Eles estavam pesquisando sobre as atividades motoras, sobre movimentos que alguns macacos faziam e a área do cérebro que ativava quando esses movimentos eram feitos. E os macacos estavam lá, cheios de aparelhos para medir algumas ondas e algumas ativações do cérebro e tinham macacos esperando por esse experimento também lá com esses medidores. E eles começaram a perceber que quando um macaco estava mexendo, as áreas do córtex motor dele eram ativadas. E que enquanto os macacos esperavam só de olhar o coleguinha fazendo o movimento, as áreas do cérebro dele do córtex motor também eram ativadas, sem eles fazerem movimento nenhum, só de olhar o colega fazendo. Você já ouviu falar com certeza daquela história do bocejo ser contagioso, né? Quando a gente vê alguém bocejando, a mesma área motora no nosso cérebro é ativada nesse grupo de neurônios espelhos. E como é um comportamento reflexo, a gente tende a imitar, a não conseguir conter e bocejar também. E por que esses neurônios são tão importantes? Só porque a gente tende a imitar pessoas? Não! Isso é muito importante para a cognição social, para interpretar as ações das outras pessoas. A gente consegue se colocar no lugar das outras pessoas, a gente tem uma maior empatia pelo que elas estão sentindo, justamente por a gente identificar no nosso repertório aquele ato motor que essa pessoa está fazendo. Por exemplo, para explicar melhor, Quando a gente vê pessoas correndo, a gente tende a inferir que alguma coisa importante está acontecendo, que elas estão fugindo de algo. Então a gente corre também, né? Um comportamento de manada. Ou a gente tenta interpretar e já se proteger, ficar em estado de alerta, porque alguma coisa muito séria pode estar acontecendo. A gente não fica ali simplesmente parado olhando. Isso no cérebro de pessoas típicas. Agora, no cérebro de pessoas com autismo, a ativação de alguns neurônios espelhos pode ser menor do que em cérebro de pessoas típicas. Os neurônios espelhos ajudam, então, a gente a predizer comportamento das pessoas, interpretar o que elas estão fazendo e se antecipar para o comportamento delas. No próximo vídeo, nós vamos discutir o papel desses neurônios espelhos no cérebro de pessoas com autismo. Como que essas áreas são ativadas em cérebros que funcionam de maneira diferente? Como que isso implica na vida prática dessas pessoas? Que tipo de prejuízo uma menor ativação dessas áreas pode trazer? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e na próxima quinta-feira, às 11 horas, nós vamos falar sobre a empatia, especificamente no cérebro de crianças com autismo. Qual é a diferença? Como que a gente faz para trabalhar esses comportamentos, para fazer com que as crianças com autismo consigam ser melhor nessa questão de se colocar no lugar dos outros e de ter mais empatia? Se inscrevam no canal e fiquem ligados. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.